Susana e Maria Pela A medonha noitinho diva A estação juvosa e fria A quente seca estação A estação juvosa e fria A quente seca estação Muda-se a sorte do spec Sou a minha sorte não Muda-se a sorte do spec Sou a minha sorte não Sou a minha sorte não Sou a minha sorte não Não, 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 não Sou a minha sorte não Sou a minha sorte não Tenho por minha inocência Tenho por minha razão Tenho por minha inocência Tenho por minha razão Muda-se a sorte de tudo Sou a minha sorte não Muda-se a sorte de tudo Sou a minha sorte não 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 Sou o verão mundo Mais me dará do que eu diria Tornarei a verde minha Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. Que feliz, com sola santa, tornarei a vergi minha. A glória dos teus braços. de quê? A poquia de gentileza, de que a fortuna robar-te queira, O que te deu Este foi sempre O gênio céu O gênio céu O gênio céu Espalha cega Sobre os humanos Os bens e os danos De a quem se devam Nunca escolheu Este foi sempre O gênio céu O gênio céu O gênio céu Mas não me roube Benquíssimo de Hora e virtude Que o mais é dela Mas isto é meu Este foi sempre O gênio céu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mandarás ao surdos deuses Novos suspiros em vão Novos suspiros em vão Novos suspiros em vão Numa paz morrá medido Eu não vejo imagens destas Imagens que são por ser Um atentado o destas Mas que existem separadas Dos enxados roxos olhos Estão que é bem mais retratadas Nos produtos do coração Também manda o surdos deuses Tristes suspiros em vão Tristes suspiros em vão Tristes suspiros em vão Palma de Mignete, minha voz Augustus, dos serventes, dos alunos Augustus, aos albertaíros justos Por as santas leis da humanidade E os seus exemplos devem gravar com letras Música 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 Música